As duas instalações ficam no complexo de Deodoro e somam juntas mais de 142 milhões de reais de investimentos do governo federal. Essa aqui é a Arena da Juventude, que vai receber as modalidades do basquete feminino, da esgrima, esgrima em cadeira de rodas e também do pentátulo moderno. A ideia é que todo esse espaço seja aproveitado pela comunidade depois dos jogos. A previsão é instalar aqui quadras poliesportivas. A outra instalação inaugurada hoje é o Estádio de Deodoro, um campo gramado que vai receber as competições de rugby, futebol de sete e também algumas modalidades do pentátulo moderno. O Estádio de Deodoro é uma instalação temorária que vai ser desmontada depois dos jogos, mas até lá vai receber muitas disputas emocionantes com capacidade para até 20 mil pessoas assistirem de pertinho. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.